Oi gente, tudo bem com você? Meu nome é Debinha, eu tenho loja aqui no Brasil em São Paulo De rasteirinhas e sandalinhas, todas cordadinhas, nós vim de lojas para sacoleiras e revendedoras E a gente chegou no outro mercado dessa semana, eu não tive tempo de fazer tudo de vez, igual eu falei Aí eu vou fazendo uns pouquinhos, essas aqui gente, ó Essa aqui chegou, são as gladiadoras, a mais nas canelas, igual eu sempre falo nos cambitos Quem tem as canelinhas sequinhas é ótimo, porque tampa se cura das canelas Ó, ela é maravilhosa, ela sai a 29, principalmente quem é alta, eu sou baixinha, eu quase não uso essas coisas Porque eu sou baixinha, tampa de bingo, pintora de rodapé, ó Ó, 29,99 no atacado, ela trança assim, ó gente, ó, trança assim, viu, ó, fica lindona no pé Isso aqui é reposição, isso aqui entra ano, sai ano, a gente manda fazer ela, viu Ó, essa aqui agora, ó Ai gente, essa aqui, isso aqui é uma maravilha, essa aqui, ó Ela é assim, ó, toda trançadinha no pé Ela sai, me parece que é 24,99 É desse valor, eu não sei que eu ainda não fiz o novo preço Mas eu acho que deve ser nessa mesma faixa, de 24,99 Mas ela é campeã de venda também Ela é linda no pé Ela tinha acabado, eu mandei fazer, só que a gente tava em falta das tirinhas de estraço Tinha acabado, ó, tem essa cor Que é no ouro E tem essa aqui, ó Na cola, ó Que é na colorida, tá vendo, ó Pra vocês verem o colorido, tá vendo pra ver, Rafa? Tá Essa aqui vai tá na faixa de 24,99 Ou é 27, é um negócio assim Mas dá pra você vender ela por 50 reais brincando, ó gente Isso é uma maravilha no pé Isso aqui não acaba nunca, 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 nunca Então você que tá aí, ó o tanto que chegou Vou mostrar aqui, Rafa Chegou muitas peças, gente Tudo isso aqui é delas, ó Dá numeração, 5 até o 40 Não mandei fazer o 4 Porque eu estou entupida De numeração 34 Eu quero é desovar elas Eu quero é desovar as 34 Ó, número ruim de vender é o tal do 34, viu? Ó gente, vem assim amassadinha É porque tá nos saquinhos Mas depois que é reganhar no pé Ela estica, ela fica linda, viu gente? Maravilhosa Tem as fotos lá no Instagram Vocês podem entrar lá O Instagram é rasteirinha.chique Olha essa que linda Ó, chegou aquela gladiadora Coloridona E chegou essa aqui marronzinha Essa aqui eu tenho ela na colorida, né Rafa? Tem Tem na colorida Só que eu não mandei fazer reposição dela não Porque essa aqui é campeã de venda Ela sai a 29,99 no atacado Dá pra você vender ela tranquilo e calmo Por 50, 55, 60 E o que você não vender Você pode tá trocando em até dois meses, viu? A gente manda nos ônibus Dispulsão Que vem pro Brás A gente manda correio E transportadora E você que tá aí sem fazer nada Sem trabalhar Vem a ser uma de nossas vendedoras Vem pra loja Você pode tá comprando A partir de quatro peças Tirando aqui na loja E pra fazer envio Dez peças, viu? Mas você pode variar, misturar E ainda pode trocar A ONU já viu isso? Fica dois meses pra trocar a mercadoria Só aqui mesmo, gente Só aqui mesmo Ó Esse modelinho mais simplesinho Ele tá mais em conta Viu? Esse aqui, ó Ele acha que ele tá de 18 a 19 Viu, gente? Esse aqui, ó Aqui, Rafinha Vem cá agora Esse aqui, ó Gente, dá muito rapidão esse vidro Porque eu tô meio cansadona Viu? Ó Semana passada Chegou a reposição Do branquinho Agora chegou O rosê 27,99 No atacado Tá? Você me dê ele Tranquilo e calmo Por 50 pontos Viu, gente? Isso aqui não acaba Nunca, 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 nunca Nunca Isso aí não acaba Nunca Ó Essa aqui, Rafinha Oxe, essa aqui é a caixinha Essa aqui é a caixinha da Ah, não, Rafinha Essa aqui é a caixinha da Essa é a caixinha da É de elástico Ó, gente Essa é de elástico Aqui Chegou Tinha chegado A pretinha dela Agora chegou A rosê Ó Vinte e dois e cinquenta No atacado Ó Quer dizer Ela era vinte e dois e cinquenta Eu não sei se subiu um real Se subiu dois Mas é essa base Viu, gente? Deve ser vinte e três reais Vinte e três e cinquenta Vinte e três e noventa e nove Porque chegou Eu não fiz ainda Os cálculos Mas olha que linda Igual eu falo Quem tem um bucho grande Enfiou no bucho Saiu correndo Enfiou no bucho Enfiou no pé E saiu correndo Olha essa aqui agora Essa aqui Tinha chegado Ela no Que bom Foi que chegou No branco Chegou no branco E agora chegou Nessa aqui, ó Na rosê Essa vende bastante Viu, gente? Também é reposição Essa aqui Saiu vinte e nove e noventa e nove Você pode tá vindo Com as amigas Levando quatro peças Vindo do canal Tem que falar Tô vindo do canal Senão eu não vou adivinhar Quem vê do canal E quem não vê do canal Essa aqui é a mesa Ah, a numeração Do trinta e quatro Ao Não sei se eu mandei Fazer até o quarenta Não sei Não tô lembrando Mas até o nove é certeza Viu, quarenta não sei É, normalmente vai até nove mesmo É até o Mas a onze vai Eu não sei fazer até o quarenta, né? Vai até quarenta também Essa aqui Essa aqui acho que é a mesma Dela Mas isso aqui, gente É modelinho Se vocês postarem aí É modelinho que eu sempre tenho Ó Mais dela A numeração E o resto aqui que chegou Essa aqui já tinha mostrado Ó, gente Ela ainda não vê Sai a Dezenove e noventa e nove É essa E essas aqui Sai a dezessete E noventa e nove Viu? Essa aqui, ó Vinte e dois e cinquenta Vinte e dois e cinquenta Eu já tinha feito o vidro com ele Eu só dou uma passeadinha Viu? Vinte e dois e cinquenta Os mulizinhos, Rafa Vinte e dois e cinquenta Essa pecinha também Vinte e dois e cinquenta Essas aqui, gente Só pra dar um grau Eu mostrei aquele dia no vidro É o vinte e dois e cinquenta Ó, Rafa Vinte e dois e cinquenta Vinte e dois e cinquenta Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo não sei o que Para a madrinha Vinte e dois e cinquenta Douradona Vinte e dois e cinquenta Boracebo Vinte e dois e cinquenta Aqui, ó Aqui também é borboletinha Borboletinha Essa aqui também Vinte e dois e cinquenta Essa aqui Aqui é só um passezinho rápido Essa Vinte e quatro e noventa e nove Essa Vinte e dois e cinquenta Isso aqui tudo já fez vida Viu, gente? Segue no canal nosso aí Ó, vinte e dois e cinquenta Elásticozinho Mule Vinte e dois e cinquenta Vinte e dois e cinquenta Eu acho que é vinte e dois É vinte e três Negócio assim, não vi Essas aqui, ó Branquinha Vinte e sete e noventa e nove Que é do outro vidro que eu fiz Essa Vinte e nove e noventa e nove Ó Essas aqui É as de couro que chegou Só que eu não fiz ainda Vida ou não, tá? Mas depois eu vou fazer pra vocês Que eu não tive tempo de fazer ainda Essas aqui é de couro Aqui tudo aqui é de couro, ó Que chegou E essas aqui E as outras Pode mostrar aqui, Rafinha Essas aqui, ó Aquelas que chegaram Que eu já fiz com o vídeo também Pode zoando aí Mostra aqui, Rafa, ó E aí, gente Endereço da loja Rangel Pestana 28.5 Do lado Lojão do Braz Instagram Racerinha.chique Tudo junto O zap zap é esse aí, ó Quem quiser alguma coisa Pode tá me ligando De vida chamada, viu? Aqui é o canal do YouTube Que vocês estão Ponto Chique Calçado Braz Você pode trocar suas peças A gente vem demais Pra sacoleiras e revendedoras É um prazer receber vocês Aqui na loja E ó Beijo, beijo, beijo E sejam em nosso canal Tchau 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 Tchau.